Presidente Prudente completa 100 anos em setembro, mas a preparação para as comemorações já começou. Hoje teve uma reunião no Centro Cultural Matarazzo com representantes de entidades e do poder público. Uma comissão foi criada para participar da organização dos eventos comemorativos. De acordo com o prefeito Nelson Bugalho, a ideia é contar a história da cidade, das empresas e principalmente das pessoas que contribuíram com o progresso de Prudente. A cidade completa 100 anos no dia 14 de setembro.